Olá pessoal, com certeza vocês já sabem do nosso evento Cotil Cultural. Também já está sabendo que o tema é Relações Virtuais, Sentimentos Reais. Para participar, vocês precisam se inscrever, não se esqueçam. Eu é que não estou sabendo porque tem gente que ainda não enviou o trabalho. Bora lá? Você faz a sua arte e envia até o dia 25 de junho. E estejam presentes no YouTube no dia 4 de julho. Participe! 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 Participe!